Vai da merda, vai da merda, vai da merda, vai, vai da merda, vai E começa Jornal começa Vai quem vai moleque doido DJ Igor Jogamos pro alto, família semifinal, tá acabando E o Mabu vai ficar mais lindo com vocês E aí moleque, é a aldeia versus a central Cê sabe que meu rap é mais fundamental Pra mim ganhar no ideal é essencial Cê é mole, cachorrinho de portão Jornal com o infernal Pra acabar com você, tempos modernos Cê tá ligado a essência de sobrevivendo no inferno Cê tá ligado, aliado, falei de inferno E de lá hoje o justiceiro foi rescatado É isso que acontece, cheio de ódio Cê tá ligado onde você não sobe no pôdeo Melhor você parar A questão que expõe às vezes o cara Mediologia, versículo 4, capítulo 3 De irracionais Se você não entendeu as frases mais sensacionais Se você não entendeu os conteúdos assim iguais E hoje no seu cérebro, minhas filas são as direções netais E aí Marley, falou bolão hein pai Responde cachorro Mata ele Marley Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Você quer falar de cão infernal Mas comigo tu não se mete Sou super natural Cãozinho rasga Eu sou Inchester Você não pega a meta Porque eu vou te explicar Vamos continuar no inferno Esse assunto tu vem gostar Sua ideia aqui Eu te garanto que não se expande Quer me assustar com o inferno Logo eu um fã de Dante Aqui você tá ligado Que é muita teta Anjos contra demônios É eu com uma caneta Eu te garanto que nenhum deles aqui sai vivo E tipo Salomão Eu sou preciso Eu não preciso amante Aqui eu não sou coadjuvante Eu sou perseverante Sua cabeça num instante Mas calma Aqui é verso distante Fundamental Eu sou tipo pré-fundação Tipo estadual Bora me pôr as rimas do Jovemão Marley 3, 2, 1 1 a 0 Marley Vai que vai moleque doidão Quem tá aprisionado lá Nunca vai sair Lá dentro cê pode pá Cê não vai sorrir Lá dentro é que nem aqui Em cima no free Eu sou capeta Tá na minha Me arrumso a alma Vai sucumbir Desde lá tão agaguejada Que no free Adicção é o problema desse aqui Mas esse problema com fé Eu resolvi Eu sou problema inevitável Perante vai sucumbir Então tem que extrair Tudo que você tem Eu te garanto Que eu ando pro mal E aspiro bem Eu te garanto Que eu controlo O meu lado mal O meu bem Consegui atingir O seu espiritual Cê tá ligado? Aqui Mano se revela Eu minha consciência Matei o meu ego Que era minha irmã de cela E aí Jornal? Yeah, yeah, yeah Demorou, ó Demorou, ó Demorou, ó Já tá ligado que hoje cê se fudeu Melhor você parar Sua alma se corrompeu Você é fã de Dante? Geral entendeu? Você é fã da assistência Eu sou o cara que lá viveu É isso que acontece É rima aleatória Ser fã de artista Não é contar história Melhor você parar Porque você não entendeu nada É certo que é rima articulada Minha cabeça na estante Essa aqui foi só indireta E não sou o conteúdo Mais caro da biblioteca É isso que acontece Então cê fica quieto Melhor você parar Porque aqui é dialeto Melhor você parar Meu aliado Ter irmã de cela é fácil Pra ser que nem eu Que vive escravizado Vamos lá Paro no palo acima Do Marley Jornal 3, 2, 1 É terceiro round Marley começa Joga a mão pro alto Pra gente começar o terceiro Daquele jeito Vamos lá Todo mundo com a mão pra cima E aí DJ Escravizaram sua carne Mas tu não teve um argumento Foi fraco Deixa eu prender seus pensamentos Meu pensamento é livre Aqui vou te dizer Eu sinto a dor De quem também viveu 509 E Mas tá ligado Lá também eu escrevi E tudo na caneta Que eu senti Eu vivi Mas tá ligado Na hora da rebelião Fui condenado Porque meu conteúdo Era adicção Cala a boca Cê vai pro IML A sua dor foi na caneta A dor foi na minha alma E na minha pele É isso que acontece Fica quieto Melhor você parar Porque o verso é dialeto Vai aprisionar meus pensamentos Vai pra terra do nunca É o Dex É aprisionado sim Esse lado nunca Isso que acontece Cala a boca Fica quieto né Vai pro C-10 Eu sou tipo o Afro-X Tipo o Afro-X Pode pá A melão pra caralho Saiu pra fora E o parça não veio ajudar É por isso Que eu fui a 39 Ganhar calma Pela sua melania Não me conviverá de você Mas só rima vou pisar Cala a tua boca Possigo porta-mala Cê tá ligado Que cê vai pra bala Os cara não me ajudou Para de confarra É porque o crime é assim Cê se ferra Ninguém lhe passa a barra Não é questão de crime Cê é moleque Aqui que eu tô falando É questão só de rap O crime conduziu A Elvis fica preso Sonhando com o rap Fiz o assalto Mas dessa não Saiu ele Mas ainda menos Como não falar a verdade Rap não é crime Mas o rap se originou Da criminalidade Para de ser burro Então você é freguês Estuda Fica com a bata Brook 73 Brook 73 Cê pode pá E isso aí eu estudei Mas consegui anexar Mas o Realidade do Brasil Veio a cantar Quando eu consegui trutar Estudar Um terço do que é o Eduardo Do facção E o Douglas tem pra me passar Para de passar Aqui você desiste Melhor você parar Você não insiste Quer falar de facção? Você não insiste É porque você é castelo E ruínas Jornal é castelo triste Palmas de essa bota Vamos lá Vamos lá Barulho para cima Do Marley Jornal 3, 2, 1 Jornal finalista Aê Antes da final Maninho queria soltar uma capela aqui Yeah Jornal finalista Jornal finalista